Fala galera, beleza? Aqui é o Léo novamente e galera, vamos jogar mais uma vez o Overwatch Nossa, esse jogo tá sensacional, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior Se vocês tiverem gostado, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? Então aqui a gente vai jogar mais um jogo rápido aqui em Overwatch Eu testei um outro modo ali, que é um modo aleatório de personagens, beleza? Depois eu mostro pra vocês, vou fazer um vídeo pra vocês disso daí de novo Mas dessa vez, vamos novamente jogar uma partida rápida pra ver se eu vou ser novamente o personagem destaque do jogo, beleza? Da rodada na realidade Então bora lá, vamos com o Soldado 76, beleza? Bom, é isso, já tá quase pra começar a partida, não vou nem editar o vídeo Então já vai começar logo de cara Bom, aqui já começou, tudo certinho Nunca joguei nesse cenário, beleza galera? Então, se eu for um bosta, dei um desconto, mas... Toma aí, né? Então, esperar uns 40 minutos aqui 40 segundos? Minutos é foda, né? Tentem não morrer Tentem não morrer, ouviu, né galera? Pessoal, eu já me encontrei aqui quando eu vejo quanto que eu matei e quanto que eu morri Então ali, o primeiro onde tá escrito eliminações no canto esquerdo É, obviamente, a quantidade de kills que eu matei, beleza? Aí ele vai ter a morte, sim, embaixo, um pouquinho mais pra direita E assim por diante Fechou? Então bora lá Vamos ver qual que vai ser a do jogo Aí da partida Vamos ver se os caras são bons mesmo Agora lá Os caras já começaram a fissurar aqui Meu, eu odeio as As snipers, velho Vamos ver seınem Vamos ver se euakei Eu não resisto até a luta acabar E assim por diante Sorteado em segundo e bronzeado em terceiro Beleza? Então bora lá Era Vamos ver aqui Cura Bora Que isso, jovem? Filha da puta Olha, faltou um pouquinho, mano, pra matar ele Vou trocar de personagem aqui Vamos ver Um pouco o Hanzo Vou com essa Não Também não Não gosto de personagem Que vai muito pra frente Eu joguei com um personagem que eu curti Que é esse velho aqui É o Thorbjorn Eu gostei bastante de jogar Não gostei bastante, sim Mas ele é um personagem bom Ele dá bastante kill E dá muito dano também Ele tem uma espécie de armadilha Que a gente pode marcar aqui Que vai ajudar pra caralho Filha da puta Esse maluco é foda, mano Que me matou Ah, não foi esse não A minha O outro Aquele mago lá Que tem o nome espécie Eu vou continuar com ele Caralho, mano De novo Caralho, mano Cheia de potencial Onde nós iremos Colocar aqui mesmo Já era Já era Vou tomar aqui Ai, caralho Tenho grandes planos pra você Vamos lá Beleza Caralho, gente Vamos levar isso logo Caralho, gente Cheia de potencial Meu bebê Caralho, dois contra um Foda, né Trocar de personagem aqui Vamos pegar um outro Pegar esse tal de Lúcio aqui Porque Lúcio é um BR Howey Howey Caralho, uma delas é de som, velho Isso mesmo Opa Essa é minha batida Vamos tentar de todo Aumento compasso Ah, tá Entendi O verde é dano E o amarelo é Recuperação de vida Dos colegas Beleza A carga chegou O último Beleza A carga chegou Tá Tranquilo O mal Todo mundo mexendo Galera Eu acho que o Lúcio é meio bosta Assim, sabe Massa Eu acho que o Lúcio vai te botar pra cima Só no vasinho Pra trás Ixi, foi morta Não adianta Acho que esse cara não sabe jogar Ah, não curti muito jogar com o Stardust Lúcio não Vamos Vamos de novo com o Soldado do 56 Porque eu gostei bastante de jogar com ele Bora lá Bora Ó, já dá pouca Preparado E, caralho Eu vou morrer Sabia Sabia Sabia, sabia Sabia, sabia 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 A carga está se aproximando do destino. Trouxa! Vamos instaurar a vida aqui. Se não está vindo ninguém. Bora voltar. Bora voltar. E aí, vagabã. Será mesmo? E aí, vagabã. Aqui. Esse maluco ali está um foda, hein? Vamos morrer. Você está na vinhaneira. Vamos mitar. Tem mais cara aqui. E aí. Estou em chamas. Tá, beleza. Carga a segurança. Andando. Bora, bora. Olha o que eu estou ali. Ai, caralho. Seis. Estou em segundo. Agora... A guerra continua. Não sei porque o meu carinha está flamejando tanto ali não, mas... Eu acho que é um bom sinal. Mas, enfim. Já era. Baca. Isso aqui. Ó. Quando o cara está acostumado com o foda, ele aperta o L3 para correr. Mas não tem problema, não tem problema não. Não tem mais poder aqui. 15 e barra 9. Está sussa. Está sussa. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Seria ruim se fosse ao contrário. Mas estou bem. Estou bem. Aqui lá. Estou bem. Estou bem. Porra. Pode ser um cheiro aqui. Caralho. Bora, 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 bora. Caraca, velho. Dá para ganhar. Oh. Dá para usar especial, mano. Dá para usar especial, velho. Vamos nos segundos finais do jogo. Vá. Bora. Onde, aonde, aonde aqui. Caralho, mano. Não deu. Porra. Deu. Acabou, mano. Caraca, mano. Derrota. Eu não entendi, mano. Por que a gente derrotou se a carga foi entregue, tá ligado? Mas, enfim. Perdemos. Dá. Não fui o jogador da partida. Tudo bem. Não importa. Mas, acho que se a gente tivesse ganhado, eu iria ser. Ou não. Não, não iria ser ainda. Eu ia ficar em segundo lugar. Mas, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de ver o vídeo anterior. O primeiro vídeo de... Overwatch. Não esquece de ver os outros vídeos no canal também. Não se esquece de comentar, compartilhar e se inscrever no canal se você for novo no canal. Beleza? Eu fico por aqui. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. E... Falou. Tchau. Tchau. Tchau.